Muitas e muitas lavagens depois No fundo do bolso do jeans Ela achou dois reais E um bilhete antigo E um moço tão bem antigo que amou Comemorando e exaltando o ano que passou Passaram lado a lado Feliz aniversário pra nós dois Te amo Volta logo Teu amor Do monso antigo Ela quase esqueceu Era preciso esquecer Pra poder prosseguir Bancar a despedida Das coisas boas não quis se lembrar Focou o que lhe fez mal Pra se convencer Fingir que não foi nada Como será que anda? Ela pensou Antigo e desbotado Um velho amor Tendo o bilhete era estranho pensar Que ela levava escondido O bolso do jeans Por esse tempo todo Sorriu baixinho O bilhete das mãos O jeito que ele dizia Quando começou Você está tão e tão Ainda existe E vai durar o amor Muitas e muitas e muitas Muitas e muitas Muitas navagens depois Feliz aniversário pra nós dois Te amo Te amo Volta logo Meu amor